O meu ponto de vista, o desempenho da equipe, eu acho que ela está bem produtiva, sim. No começo a gente começou com um empate dentro de casa, mas a equipe foi criando corpo. A gente hoje ocupa a terceira colocação, com possibilidade de até terminar a primeira fase em primeira. Então o desempenho está de ótima qualidade na nossa equipe. O nosso objetivo é manter entre os quadros. Como a gente é o atual campeão, como você bem afirmou, a pressão só aumenta. Eu já estou aqui seis anos, todo ano sempre foi assim. E a gente está vestindo uma camisa muito forte, de mais de 30 milhões de torcedores. Então a pressão é sempre grande e a gente vai manter isso aí para tentar ir em busca do bicampeonato.